Aqui tem mais uma coisa. Olha só que coisa linda. Aqui antigamente a gente ia até lá dentro, mas agora está proibido. Perigoso cair pedras lá de cima. Olhem só a fenda. Rachou a rocha de baixo em cima. Quando eu era adolescente eu entrei lá com meus irmãos. Me lembro que a gente fez até uma bagunça aí. Corre uma água aí, a gente jogava água um no outro. Que legal. Muito bom. Diz a lenda que aqui os índios também acampavam aqui. Faziam suas refeições aqui, dormiam. Depois prosseguiam lá pra Campo Largo, Curitiba, norte do Paraná. Aqui tem uma mina. Mina? Cadê a mãe? Não tem. Olha pessoal, aqui tem uma pequena nascente aí, ó. É a água que vem lá da gruta. Que legal. Aqui tem uma escada com rampa, com ladeira. Até que eu não tô tão fora de forma, tô aguentando bem. Agora que eu me lembrei. É aqui que tem a pedra suspensa. Tá proibido agora. Olha lá a pedra suspensa, viu mãe? Pessoal, agora que eu me lembrei. Foi nessa gruta aqui que eu entrei com as minhas filhas, os meus irmãos. Fizemos muita bagunça aqui. É maravilhosa a trilha. E agora tá proibida. Se eu tivesse sozinha, eu iria lá. Mas a dona Neuzi não vai querer encarar. No vídeo antigo meu, vocês podem assistir essa parte. É... Vila Velha Farina. É um vídeo de 1987. Esse lugar aqui é mágico. Todo esse lugar é mágico. Mas aqui, onde que tem essa gruta, é mais mágico. Porque aqui, diz a lenda que os índios viviam por aqui, gente. Ó aqui. A outra parte da aventura. É. Eu, meus irmãos, minhas filhas, descemos aqui, ó. Assistam lá no vídeo antigo. Vila Velha by Farina. Antigo. Fala, garoto. Me assustou. Pode filmar você? Pode filmar você? Pode. Aqui um outro turista. E daí, turista? Da onde você é? Rio. Hã? Rio. Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Isso aí. Como é que tá o Rio de Janeiro? Olha, pessoal. Essa é a arvorezinha mais linda do mundo. Deixa eu macigar pra ver se é gostosa. É, não é ruim, não. Olhem aqui, pessoal. Que coisa linda. Olhem só. Aqui também era muito bonito. Quer dizer, é muito bonito, mas tá proibido. Olha, rochas maciças, super altas. Lindíssimas. É uma espécie de gruta, né? Vocês não imaginam o vento. A brisa gostosa que tá batendo aqui agora, né, Nelzi? Que brisa maravilhosa. Eu me lembro desse lugar aqui com a minha filha Juliana. Aqui, assim, tinha uma gralha azul. Ó, ali tem uma outra gruta. Antigamente a gente entrava lá. Olhem só. Uma pedra. No meio da fenda. Maravilhoso. Alia, entra ali, mãe. Entra lá. Alia, entra ali. É. Toca na parede aí. Que legal, mãe. Que rocha bonita. Você viu? Aleluia. Que coisa mais linda do mundo. Olha, tudo aqui é bonito, hein? É difícil de falar pra vocês onde é mais bonito. Né, Nelzi? Olha aqui, gente. Antigamente a molecada entrava aqui. Não tinha medo de cobra, nada. Hoje, hoje eu tenho medo. Que lugar mágico. Obrigado, Deus, por esse dia. Peço a Deus que esse lugar seja preservado pra toda a eternidade. Olha só. Estes são os coquinhos que eu mostrei pra vocês lá em cima, na outra parte do vídeo. Dona Nelzi esperando o ônibus, que ficou de nos buscar, mas até agora, nada. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL